O governo espera mudanças importantes na economia do país nos próximos 15 anos com o acordo de livre comércio firmado entre o Mercosul e a União Europeia. O acordo que foi costurado ao longo de 20 anos foi assinado na semana passada. O governo atribui à assinatura do acordo uma mudança de paradigma, de modelo de exportação. É dar mais ênfase ao comércio exterior para ter mais competitividade com países que já agem assim, como os asiáticos e europeus. Para o Ministério da Economia, promover a abertura comercial gera ganhos para os dois lados. No caso do acordo Mercosul-União Europeia, ele abrange mais de 90% do comércio bilateral entre os dois blocos. Nós estamos abandonando uma visão calcada nos velhos cânones da substituição de importações e partindo por uma inserção econômica internacional mais efetiva. Nós estamos fazendo um negócio que envolve 25% do PIB global. Haverá eliminação de tarifas em prazos que variam de 10 a 15 anos. No caso da indústria, em 10 anos a União Europeia vai zerar a tarifa para todos os produtos do Mercosul. E o Mercosul vai zerar a tarifa de 9 em cada 10 produtos da União Europeia. Na agricultura, a União Europeia se comprometeu em zerar a tarifa para 8 em cada 10 produtos do Mercosul. E o Mercosul vai zerar a tarifa para quase 70% dos produtos da União Europeia. Os setores agropecuário, automobilístico e de serviços também serão beneficiados pelo Acordo de Livre Comércio. São vitórias que devem serem muito valorizadas diante do fechamento, diante do protecionismo que existe, via de regra, no mercado europeu e nos mercados dos países desenvolvidos em geral. Em 15 anos, os ganhos acumulados estimados no PIB serão de até 500 bilhões de reais. E o governo prevê impacto adicional de 453 bilhões de reais em volume de investimentos.